Oi, primeiro ano, boa tarde. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu também estou bem, graças a Deus. Bem, a nossa aula de hoje será de português e o assunto que vamos tratar hoje, como vocês já estão vendo, é cartaz. Mas antes de começar a aula, vamos fazer o que temos de costume, não é? A nossa oração. Falar com Deus, falar com o Papai do Céu. Oremos. Deus querido, nós te agradecemos por mais uma tarde. Pedimos que o Senhor permaneça com cada um de nós. Pedimos que o Senhor nos livre de tudo mal, nos dê força, nos dê sabedoria para aprendermos tudo o que tem sido nos ensinado. Obrigada pela minha vida, pela minha família, pela minha casa. Obrigada por tudo que tenho, por tudo que o Senhor me deu. Entrego minha família, minha escola, meus professores e meus amigos. Assim nós te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então, agora sim, vamos falar um pouco, né, sobre cartaz, sobre o tema da nossa aula de hoje. Vem comigo e preste bastante atenção. Em outra aula de português, nós já falamos um pouco, né, sobre cartazes. Vocês aprenderam como fazer um cartaz, falaram também um pouquinho sobre a doação de brinquedos, sobre ajudar alguém, sobre fazer alguém feliz, o quanto é legal, o quanto é importante ser solidário, não é mesmo? Então, é sobre isso que continuaremos falando hoje, tá bom? Vamos lá. Olha só, turma, o cartaz, ele tem a função de mostrar algo, de apresentar algo e de chamar atenção para aquilo que quer ser dito. Então, ele deve ser bem elaborado, colorido, para chamar a atenção da pessoa que vai ler o cartaz. Este, por exemplo, que nós observamos no nosso livro didático, nós vimos que ele tem uma função, que é a doação de brinquedos. Está bem elaborado, está colorido, tem imagens e sem esquecer das informações, não é mesmo? Olha só, se se trata de uma doação, então tem que ter a informação do período da doação, a localização, tudo bem direitinho para o leitor. Então, com isso, nós aprendemos o que é um cartaz, como se faz um cartaz e o mais importante, aprendemos a ser solidários e ajudar alguém. Então, agora, turma, nós vamos realizar a nossa atividade do livro, tá bom? Vem comigo e preste atenção. Página 37 do livro de português, nós vamos começar pela parte do preparo, tá certo? Vamos lá para a nossa primeira questão. Em sua opinião, campanhas de doação são importantes? Por quê? Então, aí, pessoal, o espaço está bem curtinho, né? Neste caso, vocês irão responder no caderno, certo? Para não ficar desorganizado. Vai explicar a sua opinião sobre a campanha, tá bom? Então, dois, reúna-se com os colegas. Neste caso, nós não temos como nos reunir no momento, então você pode fazer sozinho. Elabore um cartaz de divulgação de uma campanha de doação ou troca de brinquedos, livros ou outros objetos. Neste caso, pessoal, vocês irão elaborar com o material que vocês tenham em casa. Pode ser uma cartolina, papel ofício. Se você não tiver, pode fazer na folha de caderno mesmo, não tem problema. Colore, deixa ele bem chamativo, ok? Então, gente, para começar, para produzir um cartaz, vocês irão seguir este espaço, certo? Que eu vou falar agora para vocês. Na página 37 do livro de vocês, também está explicando os mesmos passos, ok? Começando pela letra A. Escolha um título para a campanha. Por exemplo, o título de cartaz que nós vimos era Faça uma criança ainda mais feliz. Este era o título. Então, você vai montar o título da sua campanha. B, defina o tempo da campanha, o período, assim como nós vimos no cartaz do nosso livro, certo? Vamos para a letra C. Como eu falei para vocês, tem que ter imagem. Então, desenhe ou cole figuras que estejam relacionadas ao objetivo da campanha. Você vai desenhar ou colar imagens que têm a ver com o que você quer passar, com o que você está dizendo no cartaz. D, escreva no cartaz o texto com as informações. Então, o que você quer passar para a pessoa que está lendo o seu cartaz, você irá escrever. Ainda na página 37, vocês terão uma avaliaçãozinha, tá? Pessoal, sobre o que você fez no seu cartaz e você mesmo irá avaliar, ok? Então, pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula de hoje. Realiza o seu cartaz, faz o seu registro, me envia, tá ok? Até já! Tchau, tchau!